Aqui da redação vamos direto com os destaques do Bande Cidade 1ª edição. Operação Centauro, mega operação da Polícia Civil combate o tráfico de drogas na região da Portelinha, aqui em Curitiba. Primeiro ato, líderes do governo e da oposição na Câmara de Curitiba avaliam a gestão do prefeito Rafael Greca. Sobe e desce. Constantes mudanças nos preços da gasolina confundem os motoristas. Pais irresponsáveis têm até amanhã para matricular seus filhos na rede estadual de ensino. E ainda, juiz Sérgio Moro recebe visita inusitada. Daqui a pouquinho você vai saber quem veio até a Justiça Federal. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Bande Cidade 1ª edição. Excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à redação da Bande Curitiba. Começamos com imagens ao vivo da Avenida Iguaçu. Temos 22 graus agora. Olha o que está fazendo aquele carro ali. 25 de máxima prevista para hoje. Temos aí então um movimento até que intenso ali na região da Avenida Iguaçu. Tempo nublado na capital. Mais de 60 policiais do Centro de Operações Policiais Especiais participaram hoje pela manhã de uma mega operação com o objetivo de prender pessoas ligadas aos crimes de tráfico de drogas. Outras delegacias também participaram desta ação. Ela foi batizada de Operação Centauro e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão no bairro Portão, numa região conhecida como Portelinha. De acordo com o delegado titular do 8º Distrito Policial, José Vitor Pinhão, foram dois meses de investigações que indicaram que a região possui diversos pontos de vendas de drogas. E também existiam várias denúncias de moradores falando que nesta região se encontravam foragidos da Justiça. Por isso, então, esta ação hoje pela manhã. Daqui a pouquinho devemos ter mais detalhes no Galo na Band e às 4 da tarde também no Brasil Urgente. Está terminando o primeiro ano de gestão do prefeito Rafael Greca. Os vereadores avaliaram como foi este período na verdade. Vamos conferir aqui na tela. Entre os projetos mais polêmicos votados este ano na Câmara Municipal de Curitiba estão os que alteraram o plano de carreira dos professores municipais e a previdência dos servidores. Em muitas sessões, houve protestos dos funcionários e obstrução dos trabalhos no plenário, o que gerou um fato inusitado na história do Legislativo Municipal. As votações finais desses projetos foram realizadas na Ópera de Arame. Do lado de fora, um episódio violento envolveu os servidores e a polícia. Para o líder do prefeito na Câmara, a aprovação desses projetos e de medidas de ajuste fiscal foram necessárias para não comprometer o orçamento anual da Prefeitura. Nós fizemos isso, essas votações polêmicas para manter o salário do servidor em dia, mas para cuidar da população lá na frente, que é quem precisa também da unidade de saúde aberta, da escola aberta, dos serviços funcionando. Mas a bancada da oposição, que tem nove dos 38 vereadores aqui na Câmara, critica a aprovação desses projetos e a tramitação da maioria deles em regime de urgência. Um outro fato que também chamou a atenção desses vereadores foi que este ano todos os projetos apresentados pela Prefeitura foram aprovados. Para eles, os vereadores da base do prefeito estariam se abstendo de um dos principais papéis de um vereador, que é o de fiscalizar o Executivo. A Câmara Municipal aprovou em regime de urgência, sem debate, sem audiência pública, a terceirização da saúde através das organizações sociais, o saque de 700 milhões de reais do Instituto Previdenciário dos Servidores. E o que aconteceu posteriormente? Outras instâncias públicas, Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas, Ministério Público, mostraram que a aprovação dessas leis não foi adequada, não foi correta. Está aí, isso daí é muito positivo ter realmente alguém que defende o prefeito, como a gente viu o Pierre, e a oposição também em cima. Nós já convidamos o prefeito Rafael Greca, inclusive, para fazer também um balanço aqui na Band, para que os telespectadores possam saber qual foi a análise dele mesmo para esse ano de 2017. Termina amanhã o prazo para matrículas na rede estadual de ensino. A repórter Solange Berezuque nos traz mais informações agora. Estudantes de escolas particulares de outros estados, países ou que estão mudando de cidade precisam procurar uma das 2.100 escolas até o dia 22 de dezembro. Quem vai explicar os documentos que são necessários para fazer essa matrícula é a Inês Carnieleto, que é superintendente de educação do Paraná. Inês, tem os documentos da criança ou do adolescente, né? Realmente, os pais deverão se dirigir à escola de sua preferência, mais próxima da sua residência, e levar a certidão de nascimento ou RG, o histórico escolar da escola onde essa criança estava, ou se não tiver o histórico escolar, a declaração, mas lembrando que no prazo de 30 dias, os pais deverão providenciar o histórico e deixar na escola, que é o documento legal, e também levar o comprovante de residência, que no nosso caso a gente sugere que seja a conta da energia elétrica. O comprovante de residência, a conta da energia, a conta da luz, ela é bem importante porque nós trabalhamos hoje no estado do Paraná com o georreferenciamento. E é uma política do estado que o aluno estude na escola mais próxima da sua residência. Então, isso é bem importante, até porque, às vezes, o pai quer naquela escola, mas tem outras pessoas que moram próximo e elas têm preferência. Então, o comprovante de residência é fundamental para este momento. Mas, por enquanto, é só intenção, porque matrícula mesmo é só a partir de janeiro. É, nós garantimos a matrícula na escola onde ele foi direcionado, onde recebeu a carta. Mas a gente sabe que, às vezes, nesse interim, algum pai mudou para a próxima da escola, e esses casos todos serão analisados pela direção da escola, pela regional da educação, pelo núcleo e mesmo pela secretaria. Nós estamos aí para ajudar a resolver as questões pontuais. Muito obrigada pelas informações. Solange Berezuk, para o Bande Cidade. Obrigado, Solange. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na sequência você vai ver quem visitou o juiz Sérgio Moro agora pela manhã. Acompanhamos, ele inclusive falou com a imprensa daqui a pouquinho, esta visita aqui no Bande Cidade. Estamos de volta e com imagens da Avenida 7 de setembro. Temos 22 graus agora, máxima de 25 prevista para hoje. As mudanças dos preços da gasolina confundem os motoristas. Apesar do anúncio da redução, o consumidor acaba não acreditando. E será que ele tem razão? Agora um especialista aqui na tela. A Petrobras anunciou. A partir desta quarta-feira, o preço da gasolina vai cair 2,2% nas refinarias. Mas a redução é muito pequena em relação ao aumento que o combustível acumula no ano. Olhar só os 2% de redução é muito, eu diria assim, que é uma visão muito estreita do assunto. Na verdade, ao longo de 2017, houve aumentos de mais de 30% no preço do combustível para o consumidor. E uma redução de 2% não alivia o impacto que tem um aumento desse nível na renda das pessoas que dependem de transporte ou utilizam o veículo diariamente. Desde o dia 30 de junho desse ano, a empresa anunciou uma nova política de preços. E tem feito, entre reajustes para mais, algumas diminuições no valor. Mas na hora de pagar para encher o tanque, os motoristas não têm percebido essa redução do preço. Ao contrário. Só aumenta, não tem diminuído não. Está só aumentando. Mas a Petrobras anuncia às vezes umas reduções. Não tenho visto pelo menos. Não, eu só vi aumentando até agora. Não senti nenhum diminuir o preço aí. Para mim, é uma sensação que eu tenho que estar sempre aumentando. O que faz o preço baixar, na verdade, é o consumidor fazer pesquisas e buscar reduzir o consumo, de maneira que o mercado, com a capacidade de oferta estrangulada, acaba oferecendo preços mais atraentes. Está aí, Daniel Poit, esclarecendo tudo para a gente. Agora, rapidamente. O juiz Sérgio Moro recebeu uma visita hoje pela manhã. Fernando Segovia, ele que é diretor-geral da Polícia Federal, assumiu aí há poucas semanas e veio fazer esta visita de cortesia. Vamos acompanhar o que disse Segovia. A gente precisa trabalhar cada vez mais e forte, em conjunto, tanto a Polícia Federal quanto o Poder Judiciário. Então, a ideia é ampliar o apoio da direção-geral, a superintendência da Polícia Federal do Paraná. O doutor Valeixo terá todo o apoio nas investigações da Lava Jato. E a ideia é que a gente amplie, auxilie a investigação da Lava Jato, aumentando o número de investigadores para que a gente possa auxiliar o doutor Sérgio Moro e a equipe de investigadores do Lava Jato para que a gente possa realmente combater essa criminalidade. Está aí. Valeixo, que ele disse, é Maurício Valeixo, que assume hoje à tarde a superintendência da Polícia Federal no Paraná. Ele irá substituir Rosalvo Ferreira Franco, que se aposentou então. Então, gostaria, inclusive, de registrar o doutor Rosalvo Ferreira Franco, que é o pai da Operação Lava Jato. Foi durante a gestão dele que foi criada a Força-Tarefa da Operação e que permitiu todo esse trabalho até hoje. Está se aposentando então. E agora, boa sorte a Maurício Valeixo. Parabéns novamente, Rosalvo Ferreira Franco e toda a sua equipe. E boa sorte para o Valeixo, que ele continue realmente, que o que disse o diretor-geral seja verdade, que seja intensificado o trabalho de combate à corrupção.